Nossa Senhora Rainha da Paz e Medjugorje nos entregou cinco pedrinhas que representam as armas contra o gigante Golias que é o inimigo, com as quais ela nos diz que nós poderemos vencer qualquer batalha, mesmo aquelas que nos parecem impossível. 1ª Arma, receber a Sagrada Eucaristia com frequência, se possível diariamente. 2ª Ler e meditar pequenos trechos da Bíblia Sagrada, pôr em prática no dia a dia. Em especial, ler todas as quinta-feiras e meditar Mateus 6, de 24 a 34. 3ª Rezar o Rosário completo diariamente. 4ª Confessar-se mensalmente. 5ª Jejuar a pão e água às quartas e sextas-feiras. Todos aqueles que colocarem em prática essas cinco pedrinhas, que são essas cinco armas contra o inimigo, verão na sua vida o poder de Deus agindo, o poder da vitória. Não há luta que não se vença pelo poder da oração. Neste tempo de graça, convido-os a serem em oração. Todos vocês têm problemas, aflições, sofrimentos e preocupações. Que os santos sejam para vocês um modelo e uma exortação à santidade. Deus estará perto de vocês e, através da sua conversão pessoal, vocês serão renovados em sua busca. A fé será para vocês. Esperança e a alegria reinará em seus corações. Queridos filhos, hoje eu convido todos vocês, rezem pelas minhas intenções, espalhem as minhas mensagens, que é a mensagem do meu filho. A paz está em perigo, portanto filhinhos, rezem e sejam portadores da paz e da esperança neste mundo inquieto, onde Satanás ataca e tenta de todas as maneiras. Filhinhos, sejam firmes na oração e corajosos na fé. Eu estou com vocês e intercedo diante do meu filho por cada um de vocês. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Peço a todos aqui do canal YouTube Lina Luz Oficial que compartilhem essa mensagem de Nossa Senhora. E assim, junto com ela e o seu filho, nós vamos vencer todas as batalhas. Coloquem em prática essas mensagens. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like e o seu comentário. E aí 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 Abertura